Estamos aqui no FL Studio e essa é a tela inicial. Se você, por exemplo, quiser conversar igual a eu, se você tiver com, por exemplo, o FL Studio aberto, clica aqui em File, vem em New Front Template, Minimal, e você escolhe a versão Empty, que é um projeto aberto, tá ligado? Projetos que não tem nada, tá ligado? Do zero, mano. A gente vai fazer o bagulho do zero. Então aqui tá zerado, beleza? Ele geralmente aparece assim. E a primeira coisa que você vai fazer, mano, é... Vem aqui no Channel Rack, que tá aberto na sua frente aqui. Essa telinha é onde você começa a compor tudo. Isso aqui é onde você faz seus loops, tá ligado? Aqui no programa. E tudo parte dos loops que você faz. Então vamos começar aqui no Sampler. Vou clicar aqui no Sampler. Existem duas formas de você setar a sua scale musical, beleza? A primeira que eu vou setar é a mais simples que tem. Então eu vou clicar aqui, Piano Roll. Vem aqui, Piano Roll Options. Vem aqui em Helpers. E aí você... Se você não tiver marcado essa opção, marca, beleza? Tem que tá marcada. E aqui você vem em Scale Highlight. O que quer dizer Scale Highlight, rapaziada? Basicamente, o FL Studio vai tá me mostrando aí quais são as notas que eu tenho que tocar. E quais são as... E como é que ele representa essa parada? Ele representa nessa tela que tem aqui no meio. Não nas notas pretas e claras, mano. E brancas. Mas nas faixas claras e escuras, tá ligado? Que vocês vão ver aqui. Vou deixar sem, beleza? Eu vou deixar aqui em Default pra vocês verem como é que ele vem... Tipo, por padrão ele vai vir assim, ó. Tudo lisão aqui. Ou então só as notas pretas do piano marcadas, tá ligado? É... Aqui ele tá zerado, ele tá sem escala nenhuma. Se eu tentar fazer alguma coisa aqui, mano, provavelmente minha margem de erro é bem grande. Pra mim não, porque eu tenho umas escalas na minha cabeça, tá ligado? Mas mesmo eu tendo umas escalas na minha cabeça, mano, eu prefiro fazer essa configuração automática que eu vou mostrar pra vocês. Então, beleza. Você vai vir aqui, Pianos Op, Piano Roar Options, Helpers, Scale Highlight. E aí você primeiro vai escolher o tipo de escala que você quer. Então, pô, já que eu quero uma vibe mais tensa, eu vou usar essa escala menor no modo Frigian. Frigio, tá ligado? Que aí tá escrito aqui, ó. Other Frigian, beleza? É uma escala derivada na escala menor. Então, escala menor é natural. A original é essa. E essa aqui é um modo que se originou aí, não sei quando. A galera fez e, pô, bate certo. As notas que tem dentro dessa escala soam mais agressivas, tá ligado? E essa escala é bem usada no trap. Então, eu vou usar ela, já que nosso objetivo é fazer melodia de trap. Agora, se você quiser fazer alguma coisa triste, por exemplo, você pode estar usando a escala menor natural. Ou, por exemplo, se você quiser fazer um beat estilo Travis Scott. Ou um beat daquele de violão com trap, back com violão, assim. Que é bem Travis mesmo, ou qualquer outra coisa do tipo, que lembre isso. Você vai usar a escala menor harmônica, que é essa aqui, beleza? Mas, no meu caso, eu vou usar a Other Frigian, beleza? Que é a escala menor, mas é no modo Frigian. Vou clicar aqui. E você viu que assim que eu cliquei, mano, ele já marcou aqui, ó. Tá vendo que ele já mudou? Ele tava tudo liso, mano. Agora ele botou umas faixas aqui. O que que significa essas faixas? Mano, as faixas mais claras são as notas que eu posso colocar. Então, se eu colocar uma nota aqui, aqui. Vou pular essa aqui. Essa aqui é escura. Essa aqui tá fora da escala. Então, basicamente, notas, ou notas não, mas espaços claros aqui, beleza? Essas faixas mais claras, na horizontal, são onde você deve colocar suas notas. E aqui, essas faixas mais escuras, também na horizontal, são onde você não pode colocar suas notas de jeito nenhum, beleza? A não ser que você for um músico e você entenda de comunicação entre escala musicais, mas, mano, não arrisca. Coloca somente nos espaços claros. Suave? Fechou aí? Fechou aí?